Ateliê na TV Oferecimento Africano em Artesanato Olá, bom dia, bom dia, bom dia Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV Hoje é feiradão, tá todo mundo acompanhando a Ateliê na TV Você que ainda não conhece o nosso programa Provei uma sorte de artesanato que tem como objetivo trazer alegria, esperança e muito amor Através dos nossos queridos professores Que a cada dia apresentam técnicas diferentes Como é o caso da Maura Castro Vem especialmente de Salto, interior de São Paulo Para uma linda lixeirinha de carro Que eu falei com ela, que tem várias opções Pode ser um porta-documento, objetos, linda peça de costura criativa Maura Castro, bom dia, bem-vinda Bom dia, doutor, muito obrigada É um prazer estar aqui com vocês Ô Maura, é uma peça fácil também Para quem está começando agora, às vezes está assistindo o programa pela primeira vez Isso mesmo, olha Super prática, super fácil de fazer Nós vamos estar utilizando bastante ilhós Aqui na frente Para decorar a nossa peça Nós vamos utilizar alça em couro Para colocar os rebites também Então assim, tudo para enriquecer a peça Olha que lindo os tecidos, né? Os materiais todos Depois a gente vai mostrar com calma As sugestões, né? Que a Maura Castro trouxe aqui Para o pessoal aqui ficar com mais vontade A gente trabalhar com costura criativa Bora para a nossa aula Que não é todo dia que a Maura está aqui Vamos aproveitar Vamos, vamos lá Então, para esta lixeirinha O que eu fiz Eu peguei um tecido matelaçado Eu utilizei aqui também Um termocolante Uma entretela E um tecido de forro Tá? Para a parte maior Da parte de trás da nossa lixeira O tamanho é 23 centímetros Por 27 centímetros Isso para o meu matelaçado Quem não tiver matelaçado em casa A gente utiliza tecido e manta Tá? Que é também do mesmo jeitinho 27 de altura por 23 Matelaçado O meu termocolante A minha entretela E o meu tecido de forro Esta é para a parte maior Para a parte menor Eu utilizei o tamanho de 23 Por 21 de altura Porque eu preciso Que fique a parte da frente Um pouquinho menor Que a parte de trás Tá? Então eu tenho 23 por 21 Também no matelaçado Na minha entretela No termocolante E no meu tecido de forro O seu doíche com manta mesmo? Isso, isso mesmo Tá? Então a primeira parte Que nós vamos fazer Vai ser o seguinte Eu passo a minha entretela Aqui direto No meu tecido matelaçado Essa daqui, Doutan Ela tem cola dos dois lados Então eu aproveito O meu tecido de forro E já posiciono Certinho aqui em cima Daí em casa Vocês passam a ferro Tudo certinho, olha Vai ficar exatamente dessa forma, tá? Tecido de fora Quem não tiver matelaçado Tecido de fora Manta Termocolante E forro Eu preciso dessa primeira parte Pronta Pra gente Colocar os nossos rebites E daí A parte de trás A mesma coisa também, olha Eu tenho aqui Vou posicionar O meu tecido de forro Olha que lindo esse tecido também Muito lindo, né? Acerta aqui direitinho E reserva essa parte Deixa lá de ladinho Tá bom? Eu aproveitei esse tecido Porque eu tenho aqui as flores Eu tenho aqui um desenho Então Entre eles Eu fiz uma marcação Pra eu poder colocar O meu ilhós Olha Aqui você pode brincar Conforme desejar Se você tiver um tecido Se for o tecido liso E você fizer uma tela C Você pode utilizar Da forma que você desejar também Foi a sua referência ali Isso, foi uma referência Mais pra peça Tá bom? E daí Eu trouxe aqui Pra gente colocar Pra demonstrar pra vocês Como que funciona Eu tenho aqui o meu kit De ilhós Ele vem Já com as peças Certinhas aqui Olha Essa peça aqui Ele já vem com um furinho Que é onde a gente vai estar Acertando depois Pra poder colocá-lo Só que pra isso Eu preciso Furar O meu tecido Antes Então também Ele vem com o furador Aqui eu trouxe furadinho Mas eu vou mostrar pra vocês Como funciona Olha Eu uso essa parte Pra cima Eu posiciono O meu tecido E entro Com essa parte aqui Virado pra baixo Daí sim Eu venho com o meu martelo E Martelo aqui Até ele furar Que ele vai ficar Exatamente desse jeito Aí Perfeito Mostrou bem Tá Daí aproveitando ainda Esta peça Eu Deixa eu escolher aqui Um ilhós Olha Que cor que vai escolher Tem várias cores Isso Tudo colorido 400 Nessa caixinha Isso Isso mesmo Aí eu posiciono Um viradinho aqui pra cima Eu coloco O meu tecido Coloco novamente Mais um Só que viradinho aqui pra baixo Então eu tenho a parte dele pra cima Esta outra parte Onde tem o furinho Eu posiciono exatamente aqui Ele encaixou Aí sim Vem com o martelo e Acerta Pra eu ter certeza De que ficou bem encaixadinho Eu tenho o costume de fazer o seguinte Eu viro porque eu posso trabalhar dos dois lados Olha E Aqui Pra garantir uma boa aderência dele Então eu tenho já Posicionado Olha Vou fazer mais uma vez aqui Doutor Eu já fiz inclusive na minha ficha Lembra Eu fiz na minha ficha aqui Olha Dá pra fazer em várias superfícies Além do tecido né Muito legal Isso Eu tenho aqui essa parte Virado pra cima Depois que eu fiz o meu furo Posicionei Coloquei aqui Mais uma vez Eu coloco agora virado Que cor que você vai escolher aí? E? Que cor que foi? A laranja Isso Laranja Aí olha A parte do furinho Eu encaixo Venho com o martelo e Acerto Pra eu ver Que ficou bem encaixadinho de novo Encaixo novamente Não tem necessidade do tanto Eu fazer duas vezes Mas eu prefiro Porque daí eu tenho certeza De que tá bem encaixadinho Aqui na minha peça Olha Dos dois lados Ó Isso daqui Eu acho que fica bem interessante Bem bonito Isso vocês vão fazer Aqui olha Em todas as partes Esse tecido aqui Matelaçado Ele é quadriculado Então eu fui jogando Olha Joguei de várias formas Somente Na parte da frente Do meu trabalho Aqui ó Eu tenho aqui Olha a parte de trás Fica uma graça né Fica assim Bem acabado Bem bonito É bem interessante Então eu posicionei Essa parte da frente Posicionei aqui atrás Acerto aqui direitinho Coloco o alfinete Ó Porque daí Nós vamos passar Uma costurinha de segurança Em toda essa parte E como nós estamos aqui Pela TV Gazeta Junto com a Maura Castro Quem tiver qualquer dúvida Você pode mandar mensagem No nosso Instagram Contando da onde estão assistindo Se tiver qualquer dúvida Você mande a sua mensagem Porque a Maura Castro Vai adorar receber um carinho Um beijo de vocês Ou se tiver qualquer dúvida Da aula da Maura Castro Como também Da aula da Eliana Cândido Com a técnica do Reggae Você mande uma pergunta Que elas vão responder Tirar todas as dúvidas Mas a gente gostaria muito De saber Da onde vocês estão Acompanhando O nosso programa Nesse feriadão E mais do que nunca Deixe seu beijo Para a Maura Castro Até mesmo para a Eliana Cândido Que é muito legal A participação de todos vocês Para os nossos queridos E incansáveis professores Que sempre trazem para vocês Técnicas exclusivas E amam ensinar É muito bom, né? Maura Passar esse conhecimento Para o pessoal de casa É muito gostoso E é muito gratificante O retorno de todos Muito bom É muito gostoso mesmo, gente Pode mandar lá A mensagem Tudo que a gente Responde com carinho, tá? Então eu tenho aqui, olha Parte da frente Posicionei sobre a parte de trás Vocês vão na máquina E vão passar uma costurinha De segurança Em toda essa volta Prendendo Tá? Passou a costurinha De segurança Que vai ficar assim, olha Eu já entro Com o meu viés Esse daqui, olha Que bacana que ficou, né? Ficou chique esse vinho Aqui eu coloquei Somente no prata Que eu achei Que ficou bem bonito E ia destacar mais Para essa peça Olha Ficou chique, hein? Aí o que eu fiz Eu posicionei O meu viés Nas laterais Primeiro Cortei um tecidinho De quatro centímetros Exatamente assim Pode ser utilizado Tanto no tecido Quanto no viés pronto, tá? Que essa pronta Eu utilizei o viés pronto Então eu passei Primeiro o viés Nas laterais Depois Eu coloquei O viés Na parte superior E inferior Sendo que Nessas duas últimas partes Eu fiz essa dobrinha Tanto de um lado Quanto para o outro Para fazer o acabamento Tá? Que fica exatamente assim Olha Essa dobrinha aqui Perfeito, hein? Tá? Aqui E aqui também Daí Nós vamos Puxar Para o outro lado E vem fazendo o acabamento Olha Eu faço a dobra Esse viés aqui Por ser quatro centímetros Dá certinho Para esse trabalho, tá? Fiz a dobrinha E fiz aqui novamente Então vocês podem passar O pezinho de máquina Aqui tranquilo Que vai pegar Tanto a parte superior Quanto a parte inferior Na costura, olha Isso daqui Tá? Eu só vou prender aqui Com o finete Hoje é feriadão Tá todo mundo assistindo Daqui a pouco ainda tem Eliana Cândido Vou mostrar a peça Da Eliana Cândido Para que você possa Prender muito artesanato Nesse feriadão Tá todo mundo acompanhando Sejam bem-vindos aí Ao seu programa de artesanato Ateliê TV De segunda a sexta Aqui pela TV Gazeta A partir das nove e quarenta e cinco Da manhã Nosso grande objetivo É trazer para você Alegria, esperança E amor através Dessas lindas peças Isso, olha Fiz aqui E a mesma coisa Vai ser para esta outra parte Fiz a dobrinha Acerto E vou colocar o alfinete Só para ter uma identificação Aqui, olha Que é onde vocês vão poder Passar a costura Então eu venho aqui Acerto aqui Essa ponta também Dobro E dobro Quem desejar Pode fazer o pontinho invisível Não tem problema Senão vai na máquina mesmo Tá? Então eu tenho aqui, olha Dessa forma Aí eu preciso Para colocar A minha alça A minha alça É essa daqui, olha Eu tenho a alça Em couro De três centímetros O couro montana Couro mesmo? É isso Tá Aí eu cortei ao meio Ficou exatamente assim No tamanho de vinte e oito centímetros E fiz Um furinho aqui, olha Opa Um furinho aqui para este lado E um furinho aqui para este lado Ficou dessa forma Daí Olha, Doutor Tem essa outra parte Quantas deixeirinhas ela tem? Uma, duas, três, quatro, cinco São seis deixeirinhas Ela trouxe De tudo que é cor aqui Uma mais linda que a outra Então, ó Deixa eu aproveitar, né gente? Olha Fiz aqui com outro tecido Para vocês verem como dá para aproveitar Os tecidos E fica bem bonito Fica bem interessante Aqui eu fiz colorido Como na outra parte Olha Ficou exatamente assim Tá Daí eu já aproveitei e marquei Sete centímetros Deixa eu mostrar aqui, ó Sete centímetros de fora para dentro E fiz um furo Mais sete centímetros de fora para dentro E fiz outro furo Agora nós vamos com o rebite Que é exatamente isso daqui, olha Ah, essa aí é a matriz americana Substitui o balancinho É um lançamento Uma novidade para aqueles Que trabalham com costura criativa Turma do patchwork Que trabalham com bolsa Alça de bolsa Presta atenção que é muito legal esse lançamento Chama matriz americana Isso Aí nós temos aqui o nosso rebite Que são com duas cabeças, tá Ela é arredondadinha, Dotan Tanto de um lado quanto do outro É aqui, olha Deixa eu espalhar aqui em cima Mais fácil Nós temos a parte menor E tem aqui a parte maior Eu vou precisar colocar essa parte Que é a maiorzinha Aqui atrás Vai ficar dessa forma Eu coloco uma alça Encaixada aqui E venho com a parte menor Aqui Da mesma forma Vai ser do outro lado Olha Eu entro aqui Entro com a minha alça Deixa eu pegar aqui Uma parte menor Exatamente assim Aí eu venho com essa peça Que tem a parte arredondada Aqui, olha Tá E vou encaixar exatamente aqui embaixo O meu rebite Olha Ele está encaixado aqui Esta outra parte eu tenho Aqui é mais arredondadinha Mais pra dentro Que é onde vai encaixar a cabecinha dele E aqui é onde eu vou bater O martelo Que inclusive serve pro ilhós É a mesma função do ilhós Esse pedaço Isso Aí, olha Eu vou encaixar Aqui Venho com o martelo Acerto direitinho A mesma coisa vai ser aqui Pro outro lado Olha Venho Encaixo E Aí, como eu prefiro também Faço do outro lado Porque ele é arredondado Aqui também, tá Então, eu encaixei Acertei aqui E a mesma coisa para cá Acerto Aí, eu tenho certeza De que ele está bem encaixadinho Olha que lindo que fica Olha só Que peça bacana Você falou da alça Olha aí do seu lado Atrás do monitor Mostrando bem de perto A alça Essa aí, né Tá perfeito A alça A alça Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.